Os eixos urbanos e a revitalização da cidade, através de intervenções inovadoras, estiveram em destaque na sexta e última sessão do ciclo de conferências Reinventar a Cidade, Transformar Lisboa, que teve como palco o Centro de Informação Urbana de Lisboa. Uma reflexão sobre os eixos urbanos, não apenas como símbolos identitários da cidade, mas também como artérias vitais para o seu desenvolvimento e qualificação.